Solicito ao senhor secretário para fazer a leitura de um trecho da bíblia Salmos 91 versículo 9 Porque tu ó senhor és o meu refúgio, no altíssimo fizeste a tua habitação O senhor secretário fala a leitura das atas anteriores O pedido de dispensa da leitura das atas feito pelo vereador Serginho está em discussão Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis à dispensa da leitura das mesmas permaneçam como estão Aprovado por unanimidade Algum vereador deseja retificar as atas das sessões anteriores? Como nenhum vereador se manifestou, a mesma permanecerá conforme transcrita E serão assinadas pela mesa e demais vereadores presentes O senhor secretário fala a leitura das matérias As pessoas constantes no expediente O ofício do executivo Encaminhando em regime de urgência Projeto de lei 67 2012 Que define nomenclatura de estabelecimentos de ensino municipais Conforme lei federal 11.274 e 2006 Os vereadores que forem favoráveis ao pedido de urgência do projeto permaneçam como estão. Aprovado com os votos contrários do vereador Tiago, vereador Serginho, desculpa, rejeitado com os votos contrários do vereador Tiago, vereador Serginho, vereador José Lázaro, vereador doutor Adalberto e com o voto também desta presidência. Oficio do Executivo encaminhando o projeto de lei nº 65-2012, que dispõe sobre a regulamentação do serviço de transporte de pessoas e objetos através de motocicletas, motonetas, denominado mototáxi, no município de Aguaí. Encaminho o referido projeto às comissões competentes. Oficio do Executivo respondendo ao requerimento nº 46-2012, de autoria do vereador Adalberto Fassina e outros, que lhes solicitou informações diversas sobre a merenda escolar. Questão de ordem, senhor presidente? Como? Gostaria de ler na íntegra a resposta a esse requerimento? Pode concedir da leitura. Agora, em 28 de novembro de 2012, senhor Pedro Biasso, presidente da Câmara, emenda a requerimento 46-2012. Excelentíssimo senhor presidente, com os nossos cordiais cumprimentos em atenção ao requerimento em epígrafe, vimos informar a vossa excelência o quanto segue. 1. Não houve queda da qualidade da merenda escolar. 2. Não é de nosso conhecimento que tenham sido indevidamente utilizados recursos do salário de equação para o pagamento de referidas despesas. 3. Abaixo, saldo das contas da merenda nos meses de agosto, setembro e outubro de 2012, conforme informações do Departamento Municipal de Finanças. Saldo em agosto, R$ 81.003,80. Em setembro, R$ 43.904,78. Em outubro, R$ 11.474,90. Sem mais, para o momento e sempre à disposição do Poder Legislativo local, aproveitamos para renovar a vossa excelência protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, doutor Gutenberg, Adriano de Oliveira, Prefeito Municipal. A resposta fica à disposição dos vereadores na Secretaria da Câmara. Ofício do vereador Tiago Roberto Maia de Souza, presidente da Comissão Especial de Inquérito, criada pela Resolução nº 4, 2012, encaminhando o relatório final. Determino o encaminhamento do relatório ao Ministério... Ah, desculpa. Fazer a leitura do... Fazer a leitura do... Relatório final da Comissão Especial de Inquérito, instituída pela Resolução nº 4, de 12 de junho de 2012. Em cumprimento ao disposto nos artigos 11 e 12 da Resolução nº 4, de 12 de junho de 2012, que reproduzem os comandos contidos nos artigos 62 e 63 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Aguaí, eu, José Lázaro Pereira de Oliveira, relator eleito, apresento o relatório final sobre os trabalhos desenvolvidos pela Comissão Especial de Inquérito epigrafada. 1. Introdução. Exposição dos fatos submetidos à apuração. O procedimento foi legitimamente instaurado para apurar fatos relacionados à licitação nº 43-2011, pregão nº 16-11, que teve por objeto a contratação de empresa especializada para execução de serviços, de estruturação e planejamento da folha de pagamento, incluindo as respectivas exações sobre suas parcelas. Indícios de fraude no procedimento, bem como a presença de outras ilegalidades constatadas, levaram a Câmara Municipal de Aguaí a exercer sua competência fiscalizatória, o que se deu por meio da presente Comissão Especial de Inquérito. Em síntese, as ilegalidades apontadas no requerimento de instalação da SEI são Ilegalidade quanto ao objeto da licitação, com suspeitas de se contratar empresa para praticar autos fraudadores das contribuições ao INSS. 2. Indevida delegação de competências do Executivo pela possibilidade de compensação de recolhimento ocorrer mediante atuação rotineira dos servidores. 3. Forma de pagamento pactuada geradora de prejuízos ao erário, tanto pela vultosidade do preço como pelo risco de ser remunerado contratado sem que houvesse anuência do próprio INSS. 4. Subtração e falsificação de documentos públicos com substanciados em pareceres jurídicos da lavra do Dr. Ricardo Avello, todos no sentido da legalidade da licitação e da contratação. 5. Violação ao princípio da ampla competitividade da licitação por aglutinação indevida de serviços de naturezas distintas. 6. Violação ao Instituto da Advogacia e à Ordem dos Advogados do Brasil, entre parênteses, Lei Federal 8906-94, fecha parênteses, pela contratação de escritório de advocacia para execução de serviços de natureza diversa. 7. Inexistência de demonstração dos recursos orçamentários e falta de reserva orçamentária para fazer frente às obrigações da Prefeitura relativas ao contrato. 8. Violação ao artigo 7º, parágrafo 3º da Lei 8666-93, pelo pagamento condicionado à obtenção de recursos financeiros, entre parênteses, compensações. 9. Violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório pela discrepância entre o edital e o contrato. 10. Indefinição das obrigações da contratada pela não previsão expressa de ajuizamento de ações judiciais e indefinição quanto aos honorários de sucumbência. 11. Não houve demonstração de que os valores a serem recuperados seriam fidedignos ante a ausência de planilhas e levantamentos feitos pelo órgão municipal competente. 12. Violação ao princípio da publicidade pela não divulgação do aviso de edital em jornal de grande circulação. 13. Irregularidades da proposta da vencedora da licitação pela não indicação de seu número de inscrição estadual e indicação da forma de pagamento em três parcelas. Parágrafo 2. Exposição e análise das provas colhidas. 2. 1. Das provas coligidas integram os autos deste procedimento e cópia integral do processo licitatório folhas 10 a 109 incluindo pareceres e determinações posteriores à contratação entre parênteses I e I como notas fiscais emitidas pela contratada I e I demonstrativos dos valores pagos à contratada 4. Relatórios elaborados pela contratada 5. Outros documentos pertinentes à licitação e ao contrato e 6. Termos de depoimentos de pessoas convocadas para a correta elucidação dos fatos 2. Da análise das provas 1. A origem da licitação e do contrato com Bernardo Vidal o embrião oficializado da contratação em análise se encontra às folhas 11 e 12 pelo ofício especial dirigido ao prefeito Gutenberg Adrian de Oliveira subscrito por Valdir R. G. Poser diretor administrativo fazendo referência a noticiários em mídia escrita e falada e uma análise na folha de pagamento realizada pelo órgão que chefiava diretoria de administração sobre recolhimentos a maior de contribuições sociais supostamente em desacordo com a lei nº 8.2.1.2.91 e instrução normativa nº 971.2009 pela inclusão de verbas de natureza indenizatória segundo Valdir Poser o recolhimento a maior teria causado um prejuízo de 3.600.000 aos cofres municipais urgindo o reparo do erro em razão da eminente prescrição quinquenal de créditos tributários nortesmos da LC 118 de 2005 aduz que na gestão municipal não havia pessoal específico e com experiência para a realização do trabalho que dependia de contadores financistas e auditores especializados no feito concluindo pela necessidade de contratação de empresa especializada para a imediata suspensão de todas as exações consideradas não incidentes de acordo com a legislação b realização do cálculo de todas as exações paga a maior que não constitui base para o salário de contribuição no limite da prescrição c apresentação de relatório analítico com fundamentos legais e júris prudenciais para a exclusão da exação sobre cada parcela d apresentação de planilha financeira com cronograma de atividades e assessoria integral na estruturação até a última instância de todos os processos envolvidos f revisão nos procedimentos auditados pelos órgãos competentes o diretor administrativo ainda menciona entendimento do STF STJ e TRFs sobre a não incidência de recolhimento ao INSS sobre adicionais de férias e horas extras afirmando que os precedentes são inúmeros sobre tal ofício repousa uma contradição a mesma diretoria de administração que fez uma análise sobre recolhimentos indevidos e apurou um montante a ser recuperado pela municipalidade afirma que não tem conhecimento técnico nem pessoal especializado para proceder a tal recuperação o contrassenso de tão evidente levanta suspeitas instado a prestar depoimento valdir roubelei garcia poser diretor administrativo da prefeitura respondeu a diversos questionamentos conforme folhas 164 a 167 questionado sobre quem faz a tal análise apurada afirmou que Ana Maria Verdade responsável pelo RH teria feito a análise na folha de pagamento a pedido do próprio depoente importante constar que as folhas 193 a 198 consta o depoimento de Ana Maria dos Santos Verdade que afirmou que não foi ela quem fez a análise mas sim havia passado as folhas de pagamento para uma firma que o prefeito tinha autorizado vindo na sequência a indicar que a empresa era a Bernardo Vidal voltando ao depoimento de Valdir Poser questionado sobre quais documentos que foram analisados afirmou que não sabe mas que foi em cima da folha de pagamento novamente a estranheza o mesmo sujeito que redige um ofício mencionando análise aprofundada legislação entre parênteses leis e atos normativos infralegais jurisprudência súmula vinguante não sabe sequer indicar o que foi analisado ou como se prodecedeu a análise mas questionado acerca do significado da frase estruturação e planejamento da folha de pagamento incluindo as respectivas exações sobre as suas parcelas o depoente apenas diz que a exação é que é a contribuição teria sido recolhido a maior suspeitas reforçadas sobre a verdadeira autoria do ofício em questão o diretor administrativo Valdir Pose usa repetidas vezes as palavras exação em seu ofício mas quando questionado erra o significado da palavra já que exação não significa recolhimento a maior mas sim recolhimento normal ordinário e pontual além disso não conseguiu explicar sequer uma frase contida em seu ofício levando a crer que não foi ele o verdadeiro autor do ofício que desencadeou a contratação que tão somente o copiou ou já o recebeu pronto para a assinatura dois os pareceres jurídicos exarados no procedimento licitatório as folhas treze consta o primeiro parecer jurídico subscrito pelo então gerente jurídico doutor Ricardo Avello opinando favoravelmente a abertura de certame licitatório o que consta daquele procedimento licitatório é sui gêneros um parecer jurídico de um paráfro que deveria analisar a pertinência do conteúdo do ofício subscrito por poser mas que apenas faz ressalvas em destaque como após análise meramente perfuncitória salvo melhor juízo e salvo melhor entendimento sobre tal atípico parecer jurídico há que se tecer as seguintes observações primeiramente é requisito de um parecer um posicionamento firme sobre a matéria dada a apreciação do júris consulto algo que não serifica nas breves palavras do doutor Ricardo Correia em segundo lugar a quantidade de ressalvas levanta suspeitas acerca da seriedade e independência com o que o religião o mesmo ocorre com outro parecer jurídico elaborado e subscrito pelo mesmo profissional agora as folhas 38 emitido sobre a minuta do edital de licitação as garrafais ressalvas após análise peramente perfuncitório salvo melhor juízo aparentemente e salvo melhor entendimento também foram apostas em destaque e seguindo a mesma atuada vem o terceiro parecer de um parágrafo subscrito pelo mesmo advogado que exercia a época cargo em comissão junto à prefeitura em que verifica após análise meramente perfuncitória entre aspas que tudo indica entre aspas entre aspas salvo melhor juízo entre aspas salvo melhor entendimento que o processo licitatório teria atendido aos requisitos da lei de licitações ora pareceres jurídicos são obrigatórios em procedimentos licitatórios justamente para orientar o órgão ou ente licitator sobre a legalidade dos atos que pretende praticar com análise da observança das leis e regulamentos e isso não se observa nos pareceres subscritos por Ricardo Correia o que conduz à conclusão de que a licitação se desenvolveu sem efetivo parecer jurídico é inademissível e inocuo a não responsabilização do agente competente a ressalva da análise perfunctória análise perfunctória não se coaduna com a finalidade dos pareceres jurídicos sobretudo porque o subscritor tinha o dever de se posicionar e de orientar a atual orientar a atuação da administração pública e não o tendo feito esquivou-se do exercício de sua competência dever poder e concorreu para as ilegalidades adiante apontadas a bem da verdade os pareceres em questão soam como um cumprimento entre parênteses insatisfatório cumprimento fecha parênteses de mera formalidade com a cautela de não se comprometer ou de não ser envolvido em eventual ilegalidade mas a estranheza do parecer não acaba por aí consta dos autos do procedimento licitatório cópias de dois boletins de ocorrência números 1153 2012 e 1044 2012 as folhas 106 a 109 desses autos de sei sendo que pelo teor do primeiro vê-se que o servidor de seu aparecido dos reis gerente de sessão na prefeitura compareceu ao distrito policial informando que no dia 17 de abril de 2012 o doutor Ricardo Aveleiro Correia solicitou vista do processo licitatório alegando que em ração de autoria pelo tribunal de contas queria ver se seus pareceres estavam de acordo e se certificar de que não faltava nada para ele assinar em questão de poucos minutos o advogado teria devolvido o processo dizendo que estava tudo em ordem mas o declarante de irceu notou a supressão de algumas folhas do processo administrativo justamente as folhas em que constavam os pareceres subscritos pelo advogado indagado sobre o fato o advogado teria dito que não iria devolver as folhas do processo por se tratarem de documentos particulares dele o declarante imediatamente levou o caso ao prefeito que teria conversado com Ricardo e dito ao declarante que Ricardo negara que havido ao departamento de compras e subtraído os documentos no segundo boletim de ocorrência compareceu o servidor Kleber Augusto de Mello Martins ao distrito policial informando que os documentos subtraídos referidos no boletim de ocorrência anterior foram encontrados em pastas dentro do prédio da prefeitura municipal e que versavam sobre assuntos jurídicos convidado a depor e a esclarecer os fatos depoimento quanto às folhas 270 a 275 primeiramente quanto ao teor de seus pareceres o advogado Ricardo Corrêa foi bastante evasivo em suas respostas restringindo-se basicamente a repetir que competia ao diretor jurídico entre parênteses o advogado Antônio Luciano Garzão a quem estava subordinado a época dos fatos a elaboração de pareceres finais e disse isso nada menos do que 12 vezes quanto à subtração de documentos públicos confirmou que retirou os pareceres dos atos do procedimento licitatório para tirar cópias em seu escritório e que o senhor Dirceu tinha autorizado entre parênteses o que vai totalmente em sentido oposto ao que constou no boletim de ocorrência fecha parênteses que em razão do grande volume de trabalho os pareceres acabaram ficando em seu escritório mas foram posteriormente devolvidos não se recorda quanto tempo decorreu entre a retirada e a devolução depreende-se pelo teor dos boletins de ocorrência que os documentos foram subtraídos em 17 de abril de 2012 e encontrados não devolvidos no dia 11 de maio de 2012 ou seja quase um mês depois sobre esse espantoso evento a verdade não emergiu não é possível afirmar que os documentos recuperados são os mesmos que constavam originalmente dos atos da licitação ou se foram substituídos por outros com teores diversos consta também dos atos do processo solicitatório as folhas 100 a 104 um parecer subscrito pelo diretor jurídico o doutor antônio luciano galzão emitido posteriormente a celebração do contrato em que se apontaram várias ilegalidades na licitação desde a licitude do objeto até a violação de normas procedimentais concluindo o subscritor pela invalidade da licitação e do contrato o doutor antônio luciano garzão sugere que o prefeito instare processo administrativo visando a invalidação da licitação e do contrato e instalação de processo administrativo para apurar responsabilidades na sequência as folhas 105 consta despacho do senhor prefeito determinando a abertura de processo administrativo com a finalidade de anular todo o processo número 43 2011 entre parentes processo licitatório o que aparentemente não foi levado adiante em razão da manutenção do contrato conforme apurou esta ceia 3 da coleta de orçamentos pesquisa de mercado após o primeiro parecer jurídico prescrito pelo doutor Ricardo entre parentes que posteriormente veio a subtraí-lo fecha parênteses constam 3 documentos de idêntico teor as folhas 14 15 e 16 sem assinatura ou carimbo ou sequer identificação de que ou de quem os tenha produzido com o timbre da prefeitura setor de compras e licitações dando a entender que foram remetidas a 3 empresas de consultoria na matéria sobre a qual versaria o futuro contrato sendo o primeiro dirigido a bernet e associados o segundo a santos e expósito advogados associados e o terceiro bernardo vital e associados não há nos atos nenhuma comprovação de que tais pedidos de orçamentos foram realmente enviados tão pouco a forma ou data de envio quanto a forma e critérios de escolha das 3 empresas também não há nenhuma informação nos autos merecendo relevo o fato de que o ofício que inaugura o processo de contratação menciona a necessidade de assessoria de empresa especializada em consultoria e no entanto foram direcionados pedidos de orçamentos a escritórios de advocacia a única informação que existe veio do tentamento do senhor disseu aparecido dos reis as folhas 189 que diz não se recordar ao certo como encontrou as 3 empresas cogitando pesquisa no google cartões de visitas correspondências e prospectos uma constatação importante nesses supostos pedidos de envio de orçamento foi feita por esta ceia o papel timbrado com o logotipo da prefeitura e cabeçalho do setor de compras e licitações é bastante diferente de todos os outros demais documentos expedidos por aquele setor entre parênteses que segue o padrão de outros departamentos conforme se vê as folhas 13, 21, 25, 26 38, 39, 40 e assim por diante nesses pedidos de orçamento o logotipo vem em tamanho bastante reduzido e o cabeçalho com loyalty diferente dos demais documentos emitidos pelo mesmo setor e outros da prefeitura na apuração de eventual fraude detalhes como esses se somam a outros indícios pequenos ou grandes conduzindo para a triste conclusão de que as suspeitas se revelarão fundadas na sequência dos autos há três supostos orçamentos vindo das três empresas e uma boa análise dessas propostas só faz aumentarem a suspeita sobre a lisura da contratação o primeiro orçamento é datado de 6 de abril 2011 oriundo de Bennett e associados constando como CNPJ 04297 559 0001 86 na proposta de preços pode-se notar que consta como o nome da empresa Bennett prestadora de serviços limitados mas é subscrita por Bennett e associados consultando o site da receita federal esta sei deparou-se com a informação de que o CNPJ realmente se refere a prestadora de serviços não sendo possível compreender o porquê de constar ao final da proposta Bennett e associados mesmo cogitando tratar-se de empresas pertencentes aos mesmos sócios o que também não foi possível aferir ademais as atividades econômicas cadastradas na receita federal não abrangem a consultoria e associaria que a prefeitura pretendia contratar o que não se coaduna com o propósito de secolher orçamentos tampouco torna compreensível o encaminhamento da proposta de folhas 17 quanto a santos expósitos advogados associados a situação é ainda mais estranha esta sei foi buscar informações a respeito e qual não foi seu espanto a constatar por simples pesquisa no google entre parênteses procurando seguir os passos do senhor de seu e fecha parênteses que no endereço constante da proposta encaminhada consta a sede de construção imobiliária limitada e a mesma empresa pertence ao número de telefone aposto na proposta além disso não há qualquer menção naquele site de busca da sociedade de advogados santos expósitos advogados associados o que é bastante incomum e suspeito novamente pesquisando no site da receita federal por busca de cnpj esta sei constatou que o cnpj indicado na proposta pertence a luiz paulo dos santos advogados associados me com endereço na avenida indianópolis 1838 em são paulo e por fim acrescentando mais dúvidas sobre quem enviou a proposta esta sei consultou o site da ordem dos advogados do brasil de são paulo e o resultado da busca por luiz paulo dos santos advogados associados culminou num terceiro endereço de contrato de cadastro avenida bosque da saúde 782 apartamento 122 a por fim veio a proposta supostamente mais vantajosa economicamente de bernardo vital na qual boa parte do teor do ofício de valdir poser que deu início ao procedimento licitatório é absolutamente idêntico da proposta o documento é assinado por bernardo vital oab pe de pernambuco 25 1197 sócio administraçor de bernardo vital e associados empresa com sede em recife pernambuco a exemplo das outras duas propostas fatos suspeitos também são constatados quanto a bernardo vital primeiramente vê-se que consta as folhas 51 número de inscrição na oab pe pernambuco como 25 197 em busca de informações pela internet esta ceia constatou que esse número de inscrição pertence ao advogado diego de arribas barbosa na procuração de folha 51 consta com o número de inscrição de bernardo vital domingues dos santos 25 147 ainda consultando esta ceia encontrou algumas intimações em nome de bernardo vidal oab pe 25 145 em consulta ao site da receita federal para o mesmo cnpj indicado consta a empresa bvc limitada com o mesmo endereço e descrição de atividades entre parênteses cogita-se eventual alteração da razão social ocorrida após a contratação mas é mera suposição com relação ao teor do orçamento a identidade de seu texto com o texto do ofício de folhas 2 e 3 não é coincidência pois se trata de cópia ipsis literis de vários trechos denunciando que ou esse ofício interno do departamento de administração para o prefeito foi levado ao conhecimento de bernardo vidal o que não deveria ocorrer ou de acordo com as demais suspeitas sobre a verdadeira autoria daquele ofício trata-se de mera adaptação em programas de edição de texto e como entre aspas o diabo mora nos detalhes fecha aspas sobre detalhes debruçou-se esta sei que não deixar denotar coincidências incomuns nas propostas de orçamento sobre as quais recaem outros tantos indícios de irregularidades benete e associados enviaram o seu orçamento redigindo da seguinte maneira a data são paulo em negrito sp e um traço embaixo 10 de abril de 2011 ou seja grifado na transcrição chama atenção que a presença do hífen seguido da sigla do estado na data já que não é prática comum coincidentemente entre parênteses ou não santos e expósito adotaram a mesma forma de indicar local e data são paulo sp 11 de abril de 2011 o senso comum indica que tal hábito está longe de ser usual e a dupla incidência numa licitação desperta um alerta sobre possível conluio entre parênteses pois podem ter sido redigidos pela mesma pessoa fecha parênteses a proposta de bernardo vidal não foge do padrão mas ao invés de hífen é colocado uma barra entre o município e o estado são paulo barra são paulo 15 de abril de 2011 procurando por padrões semelhantes nos demais documentos escolhidos nos autos viu-se que e um os documentos expedidos pela prefeitura não se valem de tal estilo salvo na procuração outorgada pela prefeitura representada por Gutenberg Adrian de Oliveira entre parênteses prefeito a Bernardo Vidal Domingos dos Santos e que consta a Guaí entre parênteses São Paulo 10 de fevereiro de 2012 isto é o estado entre parênteses isto é o estado entre parênteses dois o modelo município barra estado consta a na alteração do contrato social de Bernardo Vital as folhas 61 entre parênteses Recife PE 20 de janeiro 2011 B no atestado de capacidade técnica emitido pela prefeitura municipal de Cotia folhas 63 mas não dos demais documentos emitidos por aquela municipalidade C o modelo município hífen estado consta dos relatórios de atividades emitidas por Bernardo Vital e associados sobre escritos por Laís Costa entre parênteses Recife PE 25 de março de 2011 e Recife PE 15 de dezembro de 2011 as folhas 220 e 243 Note-se por fim que a fonte utilizada em diversos documentos emitidos por Bernardo Vital pessoa física ou jurídica é a mesma da producação e do edital basta que sejam comparados esses documentos para notar que a fonte entre parênteses tipo de letra é a mesma e que não se trata das demais comumente utilizadas em documentos 4 do edital de licitação as folhas 27 em diante consta o edital de licitação pregão presencial número 16 2011 datado de 25 de maio 2011 indicando que tinha por objeto a contratação de empresa especializada para execução de serviços de estruturação e planejamento da folha de pagamento incluindo as respectivas exações sobre suas parcelas como condição de participação nada mais genérico todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação que preencham as condições de credenciamento constantes do edital vale dizer que tal texto é cabível em toda e qualquer licitação e assim sendo totalmente desnecessário via de consequência o edital de início já não cumpre com sua finalidade de descrever minimamente a natureza da atividade das empresas potencialmente interessadas com relação às condições de habilitação constata-se que para a qualificação econômico financeira só foi exigido não estar em processo de falência com cordata ou recuperação judicial ou extrajudicial não tendo exigido capital mínimo apresentação de balanço ou índice de liquidez o que foge a regra e admite a participação de empresas com irregularidades contábeis outra constatação que merece destaque quanto a habilitação é a ausência de exigência de qualificação técnica não obstante tratar-se de contratação de serviços especializados a qualificação técnica atua como relevante instrumento para assegurar a administração de que não está a contratar com aventureios ou inexperientes sendo certo que para a magnitude do trabalho objeto da licitação a compravação de experiência anterior entre parênteses qualificação técnica operacional fecha parênteses e pessoal qualificado entre parênteses qualificação técnica profissional fecha parênteses seriam recomendáveis o item 10 veicula a forma de pagamento estabelece que seria feito após o encerramento dos trabalhos pelo valor referente ao honorário proposto pela licitante vencedora sobre todos os benefícios proporcionados à municipalidade de tal item decorre que os pagamentos seriam feitos ao final em percentual sobre os benefícios auferidos o anexo 1 veicula o termo de referência e comparando sua tabela com a tabela apresentada por Bernardo Vital entre parênteses folhas 20 fecha parênteses vê-se que uma foi feita à imagem e semelhança de outra além da imensa identidade entre os textos teria a municipalidade elaborado o edital de acordo com a proposta de Bernardo Vidal ponto de interrogação teria Bernardo Vidal acessado prematuramente a minuta do edital elaborado sua proposta com exatamente as mesmas minúcias ponto de interrogação no anexo sexto vem a minuta do contrato onde se verifica que a exemplo do corpo do edital não há previsão ou descrição das atividades que seriam desempenhadas pela futura contratada inexistindo igualmente rol de obrigação o que é causa geradora de grande insegurança e instabilidade pois ficaria livre o contratado para agir conforme ele conviesse 5 o desenvolvimento da licitação as folhas 44 consta o protocolo número 1365 2011 de cadastro de Bernardo Vidal consultoria realizado em 9 de maio de 2011 em que se verifica que o endereço declinado pela empresa é rua ministro Roja Azevedo número 38 sétimo andar sala 701 São Paulo todavia em todos os demais documentos seu endereço é em Recife Pernambuco estranhando o fato esta ser realizou pesquisa na internet constatando que o mesmo endereço foi mencionado como sede de outra empresa qual seja a LTA Brasil Limitada que curiosamente foi contratada pela Prefeitura Municipal de São Desidério Bahia para o desempenho de atividades muito similares com as do objeto do contrato em análise e pelos mesmos 700 mil reais veja para a constatação a edição do Diário Oficial da União de 21 de agosto de 2012 sessão 3 página 158 na edição de dois dias depois na página 197 consta o cancelamento do contrato buscando obter mais informações esta CEI continuou a pesquisa e encontrou a empresa LTA consultoria e assessoria tributária e a doaneira limitada sediada na rua Tibagi 294 conjunto 1901 Curitiba Paraná mais uma vez os nomes razões sociais e endereços não coincide pois bem da análise dos documentos apresentados por Bernardo Vital constata-se um fato deveras estranho documentos datados de maio de 2011 assinados por Bernardo Vidal Domingos dos Santos confirma reconhecido pelo segundo cartório extrajudicial de colinas no estado do Maranhão com data de 24 de fevereiro de 2011 fecha não há como explicar um documento datado de maio com firma reconhecida em fevereiro do mesmo ano e porque a utilização de um cartório no estado do Maranhão quando a empresa está situada em Recife os seguintes documentos foram autenticados entre parênteses firma ou cópia no dia 24 de fevereiro de 2011 muito antes da licitação um cópia autenticada de atestado de capacidade técnica expedido pela prefeitura de Cotia datado de 6 de outubro de 2010 2 termo de ciência e notificação de Cotia 3 contrato com a prefeitura de Cotia firmado em 8 de junho de 2010 4 comprovante de inscrição cadastral datado de 19 de fevereiro de 2002 como Bernardo Vidal Constoria Limitada 5 declaração de inexistência de menores no quadro funcional com referência ao pregão 16 de 2011 processo 43 de 2011 datada de 9 de maio de 2011 6 declaração de inexistência de fato impeditivo a habilitação datada de 9 de maio de 2011 como firma reconhecida 7 procuração de Bernardo Vidal outorgando poderes para Jaime Vilas Boas datada de 9 de maio com firma reconhecida em 24 de fevereiro em que constam os dados da licitação de Aguaí As folhas 58 e 59 consta a proposta de Bernardo Vidal consultoria e mais uma irregularidade é constatada no preâmbulo da proposta consta a data de a a a a a a a Obrigado. As folhas 58 e 59 constam a proposta de Bernardo Vidal, consultoria e mais uma irregularidade é constatada. No preâmbulo da proposta consta a data de 11 de março de 2011 e ao final a data de 9 de maio de 2011. Ora, como constar a data de 11 de março se o edital foi publicado em 29 de abril de 2011? Não se descartam duas hipóteses. Mero erro na primeira data e ocorrência de lápis por parte de quem elaborou o documento, esquecendo-se de adaptar o texto à data da licitação. O preço proposto foi de R$ 850 mil em três parcelas, de acordo com os benefícios proporcionados ao empregador. No dia 11 de maio de 2011, foi realizada a sessão de licitação em que apenas Bernardo Vidal, consultoria, apareceu. Consta da ata o registro do pregão que vem informado que foram abertos os envelopes contendo as propostas, que após a colaboração dos membros da equipe de apoio, o pregoeiro examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento ou de execução, tendo desclassificado proposta desconformes e selecionados os licitantes que participariam da fase de lances. Nada mais inverídico. Há uma, porque não houve mais de uma proposta. Há duas, porque não houve desclassificação. Há três, porque a proposta de Bernardo Vidal estava em desconformidade com o edital, já que, como visto anteriormente, o preço deveria ser feito em percentual dos benefícios auferidos, e não em valor nominal, sendo que a proposta de Bernardo Vidal foi apresentada em valor nominal de R$ 850 mil. A sessão foi iniciada às 9h30 e às 9h52 e 32 segundos já estava na fase de negociação, sendo certo que em menos de dois minutos, isto é, às 9h53 e 54 segundos, Bernardo Vidal já havia abaixado seu preço para R$ 700 mil, tendo havido ainda proposta intermediária no valor de R$ 750 mil. Ora, é humanamente impossível ter havido qualquer tipo de diálogo ou negociação em questão de segundos. A rapidez com que o valor proposto foi sendo reduzido é incompatível com os trâmites normais de uma sessão de pregão. Às folhas 95, consta um ofício elaborado por Disseu Aparecido dos Reis, dirigido ao prefeito alertando, a despeito do parecer jurídico favorável, entre parênteses, um daqueles pareceres que foram retirados do processo e posteriormente recuperados, fecha parênteses, para o fato de que não constou na minuta do contrato que o pagamento deveria ser feito apenas o trânsito injulgado das ações em que ficasse reconhecido o direito da municipalidade às compensações. Sem ponderar sobre o assunto ou responder, o prefeito homologou o certame e, de forma supostamente aleatória, fez constar do ato de homologação que Bernardo Vidal, consultoria, foi classificada e o valor era de R$ 0,20 para cada R$ 1,00 recuperado em favor da municipalidade. Inexiste tal relação na proposta de Bernardo Vidal que, como visto, propôs preço fechado não baseado em percentual sobre os ganhos do erário. De onde o senhor prefeito tirou tal relação de valores, esta senha não pôde saber, dadas as suas excusas aos convites para esclarecimentos. Curioso é que, o parecer jurídico, o ofício e o ato de homologação estão datados de 16 de maio de 2011 e a publicação do ato de homologação consta no Diário Oficial de 14 de maio de 2011 em nova alteração da ordem cronológica dos atos e fatos. Folhas 94 a 97. No mesmo dia, 16 de maio, com notável rapidez, o contrato de apenas uma página foi firmado e suas cláusulas estão em desacordo com o que constou no edital, já que prevê pagamento no valor nominal R$ 700 mil e com periodicidade mensal, mês a mês, na base de R$ 20,00 para cada R$ 1,00 recuperado. Na sequência dos atos do processo licitatório, foi acostado o parecer jurídico subscrito pelo diretor jurídico do município de Aguaí, doutor Antônio Luciano Garzão, já mencionado anteriormente, datado de 10 de agosto de 2011. As ilegalidades constatadas pelo advogado são, em suma, as seguintes. 1. Desnecessidade da contratação, já que, tendo a própria administração feito o levantamento e constatado o recolhimento a maior no importe de R$ 3,00 milhões e R$ 600 mil, ela própria poderia tomar as providências para o ressarcimento do erário. 2. Violação ao princípio da competitividade, pois o objeto do contrato aglutina serviços advocatícios com serviços de natureza diversa. 3. Violação ao artigo 1º, parágrafo 3º, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, entre parênteses, parágrafo 3º, é vedada a divulgação de advocacia em conjunto com outra atividade, fecha parênteses, por obrigar uma única empresa a fornecer serviços privativos de advogados e outras atividades. 4. Falta de demonstração dos recursos orçamentários e falta de reserva de valores. 5. Indevida delegação de competências públicas a particulares, contrariando o entendimento do Tribunal de Contas São Paulo, veiculado na súmula 13, que diz, não é lícita a contratação pelas prefeituras municipais de terceiros, sejam pessoas físicas ou jurídicas, para revisão das declarações para o índice de participação dos municípios, de PANS, a qual deve ser feito por servidores públicos locais, valendo-se do auxílio da Secretaria Estadual da Fazenda. 6. Violação ao artigo 7º parágrafo 3º da lei 8666-93 por condicionar o pagamento ao sucesso na recuperação dos créditos. 7. Falta de clareza do edital e da minuta do contrato quanto à forma de pagamento. 8. Violação ao princípio da vinculação do edital pela discrepância entre a forma de pagamento prevista em edital e no anexo sexto entre parentes minuta de contrato. 9. A ausência de demonstração de que os valores a serem recuperados seriam fidedignos. 10. Falta de demonstração da publicação do edital em jornal de grande circulação. 11. A proposta da vencedora entre parênteses Bernardo Vidal não atende às exigências do edital por não ter indicado no número de sua inscrição estadual propõe forma de pagamento parcelado em três vezes de acordo com os benefícios em franco desacordo com a cláusula do edital. analisando tais apontamentos todos são pertinentes e maculam o processo licitatório de várias ilegalidades. 6. Outros documentos encartados aos atos da SEI. As folhas 174 e 175 consta termo de início de procedimento fiscal lavrado em 30 de janeiro e 2012 pela Delegacia da Receita Federal de Limeira secção de fiscalização recebido pela servidora Ana Maria dos Santos Verdade em 9 de fevereiro de 2012. As folhas 177 consta termo de intimação fiscal número 1 expedido pelo mesmo órgão que exige a apresentação no prazo de 5 dias sob pena de autuação de diversos documentos relacionados à compensação recebido pela servidora Neiva Moraes da Silva em 6 de março de 2012. As folhas 178 consta termo de devolução de documentos número 1 referente às folhas de pagamento e resumo de folhas de pagamento do período de janeiro de 2009 a dezembro de 2011. As folhas 179 consta termo de devolução de documentos de número 2 referente às GPS do período de 1 de janeiro de 2009 a dezembro de 2011. As folhas 180 a 186 constam GPS competências 9 2011 11 2011 12 2011 13 2011 1 2012 3 2012 e 4 2012 em que valores bastante variados de 47 91 a 402 101 e 68 centavos As folhas 187 constam uma procuração otorgada pela prefeitura a Bernardo Vidal Domingos dos Santos entre parênteses pessoa física atribuindo poderes para a propositura de demandas administrativas ou judiciais necessárias à realização de serviços de autoria e planejamento tributário com poderes entre parentes competências absurda e indevidamente transferido a particular como transigir transmitir informações ações relativas às contribuições previdenciárias através da GFIP retirada de status etc e ainda defender outorgante nas ações constrárias que sejam relacionadas ao conteúdo da procuração com poderes de subestabelecer é gritante o absurdo dos poderes sobretudo quando se antevê que os órgãos e entidades públicas ingressaria com ações e procedimentos contra a própria municipalidade esta procuração está datada de 10 de fevereiro de 2012 adiante relação de empenhos e pagamentos realizados no exercício de 2012 até 26 de junho no valor de 235.812 reais e 71 centavos segue-se relatórios de atividades notas fiscais e autorizações para pagamentos as folhas 259 e 263 constam um e-mail encaminhado por Laís Costa entre parênteses funcionária da Bernardo Vital fecha parênteses endereçado a contabilidade de Aguaí com anexos contendo planilhas de créditos previdenciados desde dezembro de 2003 até março de 2011 sendo que a licitação ocorreu em maio mas grifado por que então as planilhas só apontaram até o mês de março por que conforme informado pela senhora Ana Maria Verdade já haviam sido feitas antes da licitação 7 dos depoimentos foram ouvidas foram ouvidas por essa ceia os servidores Ana Maria dos Santos Verdade chefe do setor de RH Dirceu Aparecido dos Reis gerente do departamento de compras Valdir Roberley Garcia Pose diretor administrativo Antônio Castilho dos Santos diretor de finanças Antônio Luciano Garzão diretor jurídico e Ricardo Avelo Correia advogado exercente de cargo em comissão o prefeito e Bernardo Vidal também foram convocados mas se esquivaram e não compareceram como já mencionado anteriormente algumas declarações são relevantes para o caso como o fato de Valdir Pose não saber o que é exação e ter escrito exação em seu ofício que desencadeou a contratação Ana Maria Verdade tem afirmado que os levantamentos foram feitos pela empresa que depois venceria uma licitação da qual nenhuma outra participação e que foi o prefeito que deu a ordem para que se enviassem documentos públicos para tal empresa entre parênteses Bernardo Vital a repetitiva excusa do advogado Ricardo Wilson Avelo Corrê em assumir uma posição em seus pareceres e sobre seus pareceres retirados indevidamente da prefeitura a própria e suspeita a substração dos pareceres o fato de o senhor Dirceu não se recordar como encontrou as três empresas para as quais enviou solicitações de orçamento dentre outros dois parafus três demais elementos de convicção esta seia foi buscar outros elementos de convicção e constatou em pesquisa pela internet que Bernardo Vidal e Bernardo Vidal consultoria estão sendo acusados de fraudes como a que essa seia procurou apurar em diversas menções em reportagens e ações judiciais de improbidade administrativa os links abaixo conduzem algumas das matérias encontradas reformando reforçando os indícios de que os procedimentos perante o INSS foram ilegais tais matérias e informações impressas integram este relatório final um http barra barra www folha do bico com ponto br 8 2012 são bento bernardo vidal e associados divulga a nota sobre relação com lafayette phd dois http barra barra www www.sudoeste hoje ponto com br nova portal barra 2012 321 esclarecimentos da bernardo vidal ao sudoeste hoje 3 http barra barra www google com ponto com br barra url s a igual t companhia rct j que bernardo vital aqui tem muita coisa muito número vamos ler tudo quarto http barra barra www sudwest hoje ponto com br nova portal wp contê u up loads 2012 1 cautela uruguaia uruguaiana 411 pdf 5 http tribuna de uruguaiana blogs com br 2011 defensores da prefeitura e do prefeito html sexto http barra barra página 12 rn blog pote com ponto br 2012 barra 5 caso bernardo vidal html sétimo htt juros 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 brasil ponto com br diários 343 68053 trfl 13 2 2012 página 21 nono http tribuna de uruguaiana blog spot com ponto com br ponto 2011 11 defensores da prefeitura do prefeito html 10 http barra barra www jfto ponto juros br barra s jto barra internet publicações ação mostrar noticiário id 808 11 http blog do neilima com ponto com br página 2565 12 http blog do zé ferreira ponto com br blog p 1694 13 http barra barra blog do zé ferreira ponto com br blog p 1694 14 http barra 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 ponto folhavitória ponto com br economia notícia 20 12 4 fraude contra INSS da prejuízo de 245 milhões envolve 33 prefeituras no estado html terceiro conclusões sobre a comprovação da existência e autoria dos fatos as ilegalidades que foram apontadas no requerimento da CEI e que constituíram seu objeto de investigação relativa às irregularidades na licitação foram confirmadas muitas delas pela própria análise dos autos da licitação com relação a fraude novos indícios foram detectados e a análise conjunta deles aparentes todos minudenciados anteriormente fecha aparentes indicam fortíssima suspeita de fraude relativamente ao objeto da licitação esta CEI apurou que embora haja julgado no sentido de que não são devidas contribuições previdenciárias sobre terço de férias o que não está previsto na lei não há pacificação do entendimento no Supremo Tribunal Federal mas apenas o reconhecimento de que a matéria tem repercussão geral ou seja a corte máxima brasileira ainda não se pronunciou definitivamente sobre o assunto a lei 821290 exclui da contribuição previdenciária apenas as férias indenizadas e pagas em dobro bem como o abono de férias sendo que o terço constitucional está em exame pelo Supremo Tribunal Federal de modo a gerar insegurança quanto a validade das compensações efetuadas a tais títulos também é relevante mencionar que esta SEI não logrou êxito em apurar se as compensações foram feitas em valores corretos já que as planilhas apresentadas pela empresa são apenas esquemáticas não sendo possível verificar se estão corretas ainda que considerada a possibilidade de se compensar o terço de férias os poderes de investigação dessa SEI são limitados e essa limitação impediu por exemplo condução coercitiva de pessoas para prestar depoimentos o que poderia ter sido mais útil a revelação da verdade porém como provavelmente os envolvidos não revelariam o esquema de fraude esta SEI entende esgotada suas forças investigativas diversas matérias sobre fraudes contra o INSS envolve a Bernardo Vidal com historia entre parênteses atualmente BVC fecha parênteses de modo a aumentarem as desconfianças acerca da lisura da empresa do procedimento e dos valores compensados de todos diante de todos os indícios constatados participaram com maior ou menor importância da possível fraude as segundas pessoas as seguintes pessoas 1. Dirceu Aparecido dos Reis por ter auxiliado de alguma maneira para a simulação de licitação já que as provas indicam que não houve coleta prévia de orçamentos que não havia cartões ou panfletos das empresas supostamente solicitadas 2. Ana Maria dos Santos Verdade por ter encaminhado documentos públicos a estranhos ainda que sob ordem do prefeito e ter autorizado pagamentos em desconformidade coedital 3. Valdir Robeler Poser por ter subscrito um ofício que provavelmente não elaborou ou cujo texto lhe foi entregue pronto escrito por terceiros bem como pela possível ciência de que Bernardo Vidal entre parênteses pessoa física ou jurídica havia feito o levantamento Ricardo Wilson Avelo Correia por ter emitido pareceres favoráveis em procedimento licitatório maculado por inúmeras ilegalidades bem como ter depois substraído tais pareceres dos atos 5. Gutenberg Adriano de Oliveira por ter determinado que uma servidora encaminhasse documentos da folha de pagamento a empresa que posteriormente viria a ganhar entre aspas a licitação bem como por ter homologado procedimento licitatório fraudulento com alteração da forma de pagamento e ainda ter autorizado os pagamentos ilegais 6. Bernardo Vidal Domingos dos Santos por ter possivelmente articulado a contratação ilegal previamente à licitação bem como ter participado da simulação e fraudes no processo licitatório entre parentes fases interna externa fecha parênteses 7. Bernardo Vital Construtoria ou BVC limitada entre parênteses atual designação da empresa com o mesmo CNPJ fecha parênteses por estar envolvida na suposta fraude tendo sido diretamente beneficiada com os pagamentos recebidos da prefeitura 5. Sugestão de medidas a serem tomadas Constatados e evidenciados indícios de esquema fraudulento envolvendo a contratação da empresa Bernardo Vidal com historia e as diversas violações à ordem jurídica de natureza civil e penal e esgotada a competência desta edilidade na apuração realizada nos autos a medida que se propõe e se avista como inexorável é a remessa desse relatório e demais peças do processo ao Ministério Público Estadual Federal ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo à Polícia Civil do Estado e à Polícia Federal para que constatem a viabilidade de tomar providências relativas a 1. Ação de responsabilização por ato de improbidade administrativa a contra os agentes públicos que agiram com culpa e ou dolo com especial destaque para a participação de Gutenberg Adrian de Souza a Rádio de Souza e a Rádio do Estado Então, repetindo, 1. Ação de responsabilização por ato de improbidade administrativa A. Contra os agentes públicos que agiram com culpa e ou dolo, com especial destaque para a participação de Gutenberg e Adrian de Oliveira, lastreada nos artigos 9, 10 e 11 da Lei 8.429.92, já que a contratação ilegal, indevida e desnecessária causou prejuízo ao erário, bem como houve nítida violação aos princípios da legalidade, honestidade, probidade, moralidade e impessoalidade, dentre outras. B. Contra Bernardo Vidal, consultoria limitada ou BVC limitada, nome Fantasia, Bernardo Vidal e Associações, e Bernardo Vidal Domingos dos Santos, lastreada no artigo 9, 10 e 11 da mesma lei, já que além do prejuízo ao erário e violação aos princípios, a empresa e seus representantes, enriqueceram ilicitamente, recomendando que seja incluído o pedido de ressarcimento do prejuízo ao erário e perda dos bens ilicitamente acrescidos ao patrimônio. 2. Denúncia pela prática de 1. Crimes de responsabilidade previstos no Decreto-Lei 201.67. 2. Crime de falsidade ideológica e documental, artigo 297 e 298 do Código Penal. 3. Crime de formação de quadrilha ou bando, artigo 288 do Código Penal. 4. Crime de corrupção ativa e passiva, artigos 317 e 333 do Código Penal. 5. Crimes tipificados no artigo 90 e 93 da Lei 8666-93. 6. Crimes relacionados à sonegação de tributos ou contribuições federais. Declarando encerrada a investigação, é o pronunciamento que submeto à apreciação dos demais membros para a subscrição sugerindo. 1. O protocolo do relatório final, circunstanciado junto à Secretaria da Câmara Municipal de Aguaí, artigo 64, caput do Regimento Interno. 2. Que a presidência da Casa, recebendo o relatório e proposições da SEIS, leve-a diretamente para a leitura no plenário. 3. O encaminhamento do relatório final, circunstanciado da SEIS, ao Ministério Público Estadual e Federal, ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, à Polícia Civil do Estado de São Paulo e à Polícia Federal, nos termos do artigo 58, parágrafo 3º, parte final da Constituição da República Federativa do Brasil, e ao artigo 64 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Aguaí. Aguaí, 21 de novembro de 2012. José Lázaro Pereira de Oliveira, vereador e relator. aprovado e subscrito por 1. Tiago Roberto Maia de Souza, e não assinou a Mauri Dutra dos Santos. Eu peço, então, que o relator depois faça a correção das folhas 27, onde nome... Gutemberg e Adren de Oliveira, e está escrito Gutemberg e Adren de Souza. E determino também o encaminhamento do relatório ao Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Pois não. Esse relatório final, presidente, ele é aprovado com os votos dos vereadores, presidente. Eu, Tiago Roberto Maia de Souza, o relator José Lázaro Pereira de Oliveira, e não é não assinado, é o voto contrário do vereador Amauri Dutra dos Santos. Correto, vereador? Ok, vereador Tiago. Pois não. Senhor presidente, só dando continuidade ao que o vereador Tiago falou, eu pedi um prazo para ele de 15 dias, para a emissão de um relatório da minha parte, e, reiterando o que ele falou, não é que eu não assinei, será apresentado um relatório com relação à minha opinião e o porquê do meu voto contrário. Ok. Peço que o secretário, então, continua a leitura das matérias do expediente. O ofício da Santa Casa de Misericórdia de Aguaí, solicitando auxílio na obtenção de recursos no valor de R$ 42 mil, para serem destinados na instalação de equipamento de energia alternativa. O referido à solicitação foi encaminhado ao Departamento Jurídico desta Casa. Projeto de resolução nº 66-2012, de Pedro Biaso Filho, dispõe sobre o regimento interno da Câmara Municipal de Aguaí. O encaminho referido ao projeto às comissões competentes. Moção de apoio 109-2012, do vereador Wilson Corrêa da Silva e demais vereadores, ao projeto de lei 266-2012, de autoria do deputado Baleia Rossi, que dispõe sobre a criação da Delegacia Especializada em Acidentes de Trabalho. A referida moção encontra-se na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Pois não, vereador? Número 50? Ok, será... Os vereadores, fazer o pedido... Certo, vereador? Os vereadores que forem favoráveis para que o requerimento nº 50-2012 seja votado ainda nesta data, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Pode fazer a leitura. Requerimento 50-2012, do vereador José Lázio Pereira de Oliveira e outros, solicitam ao Executivo informações sobre retífica do motor do ônibus 0371, placa BWC 5596, ano 1991. O referido requerimento encontra-se na pauta da ordem do dia de hoje. Não temos mais matérias. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Com a palavra, vereador Adalberto. Obrigado. Sr. Presidente, Pedro Biaso Filho, colegas, vereadores, internautas, senhores e senhoras presentes, futuros vereadores aqui presentes, eu queria falar sobre um requerimento que eu fiz ao senhor prefeito, em que eu fiz alguns questionamentos a respeito da merenda escolar. acho que a Aguaí toda sabe e comenta as agrúrias que estão passando os nossos alunos nas escolas municipais, nas creches, no asilo, na pai, na criança, com relação à qualidade das nossas merendas escolares, está certo? Então, eu, primeira pergunta, eu falei o motivo da queda da qualidade da merenda escolar. O prefeito respondeu que não houve queda de qualidade da merenda escolar. Eu acho que ele não visitou nem escola, nem comeu a merenda que lá é servida. Dois, eu perguntei se foram utilizados recursos do salário educação para pagar merenda. É totalmente legal você usar recursos, salário educação para comprar merenda. Existe uma conta municipal específica para merenda. Essa conta recebe subvenção estadual, federal e da própria prefeitura. Então, você não pode usar recursos fora dessa conta. Então, ele responde que não é do nosso conhecimento que tenham sido indevidamente utilizados recursos do salário educação para o pagamento das referidas despesas. Eu estou aqui fora, sou vereador, e sei que foi usado recurso do salário educação. Ele lá dentro não sabe. Três, abaixo, eu perguntei o saldo das contas, o saldo da conta da merenda escolar. Então, veja só, realmente o motivo da queda na qualidade é realmente estar havendo uma queda drástica na conta da merenda escolar. Não vou entrar no mérito, por que houve essa queda, está certo? Então, eu perguntei o saldo bancário na conta da merenda escolar. Em agosto tinha R$ 81.003,00. Em setembro, R$ 43.904,00. Em outubro, R$ 11.474,00. Então, uma conta que tem R$ 11.000,00, não dá para servir uma merenda mesmo para as crianças. Mas não vou entrar no mérito, por que tem pouco dinheiro na merenda, está certo? Isso aí, eu só queria levar a população, principalmente as professoras, que tanto reclamam, os pais de alunos próprios, que estão realmente, o motivo da merenda é porque não tem dinheiro, está certo? Sobre essa ceia, eu quero parabenizar o trabalho de todos os vereadores que participaram dessa ceia. Eu não quero fazer comentário, porque o que eu li, acho que é mais do que demonstrativo e elucidativo, mas eu não deixo de cumprimentar aqui os vereadores. Zé Lázaro, o Tiago, está certo? Pelo trabalho muito bem efetuado, está certo? Agora, foge a nossa competência, os poderes superiores a nós tomarão as devidas providências. Mas é lamentável que isso tenha ocorrido em nosso município, é muito triste, é muito lamentável. Esperamos que não haja nada de errado, porque vai manchar mais uma vez a nossa administração pública. E terceiro, eu queria falar o seguinte, aqui tem um ofício da Santa Casa de Aguaí, pedindo se a Câmara pode enviar recurso de 42 mil reais para a instalação do gerador de energia elétrica. A situação é o seguinte, a Santa Casa é obrigada a ter um gerador de energia elétrica. A Santa Casa não pode ficar privada de energia elétrica em certas condições. Um raio, uma tempestade, você pode perder energia elétrica e o hospital não pode ficar sem energia elétrica. Nós temos lá algumas alternativas, está certo? Mas não são as alternativas exigidas pela vigilância sanitária. Então, a vigilância sanitária deu um ultimato à Santa Casa para que instale esse gerador. Esse gerador foi conseguido gratuitamente pelo Santander, está certo? De um gerador ousado, mas em ótimo estado de conservação. Esse gerador já foi retirado em São Paulo e encontra-se... Esse gerador... Eu não quero interromper a conversa dos colegas. Esse gerador encontra-se já na Santa Casa. É muito importante para o hospital, mas muito importante mesmo, porque é uma exigência da vigilância sanitária. E também é um recurso muito importante para o nosso hospital. Já pensou se está fazendo lá uma cirurgia a caba-luz? Tudo bem, nós temos lá um foco alternativo, né? De bateria. Mas, que negócio, você precisa ter maiores garantias. Então, está lá o gerador. Só que a Santa Casa não tem os 42 mil reais exigidos por uma firma especializada para instalar o gerador. Quer dizer, a coisa é complexa, está certo? Então, eles estão solicitando esses recursos para a Câmara Municipal. A Câmara não pode fornecer recurso. É ilegal. É inconstitucional. Então, a gente está fazendo um apelo aí, está certo? Ao senhor prefeito, está certo? Que faça uma remessa aí. Extra subvenção. Extra subvenção. Para que a Santa Casa instale esse gerador. Está certo? É isso que eu queria deixar esclarecido nessa casa. O senhor presidente já pediu para ser jurídico, né? Se houver possibilidade, tudo bem. Se não houver possibilidade, e não há mesmo, a Câmara não pode enviar dinheiro, está certo? É ilegal. Pelo menos, o senhor prefeito se sensibilizar e ajudar a Santa Casa, pelo menos, nessa contribuição para a instalação do gerador. Muito obrigado. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Não. Com a palavra o vereador Tiago. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores, boa noite. Gostaria de fazer alguns comentários aqui. O primeiro é a respeito desse ofício da Santa Casa. Eu acho que o ofício veio errado. O ofício não é para a Câmara Municipal. O ofício tem que ser direto para a Prefeitura Municipal, que é lá que estão os recursos, é lá que tem o dinheiro para poder ajudar a Santa Casa. Se o prefeito não está dando conta, aí não é problema nosso, o problema é dele. Ele tem que mandar e dar conta da saúde do nosso município até dia 31 de dezembro. Depois do dia 31 de dezembro, aí, é com o próximo prefeito. Mas, enquanto isso, o problema da administração na área da saúde é do prefeito municipal que está lá. E não é da Câmara Municipal mandar o ofício para pedir recurso para a Câmara Municipal. Quanto à merenda escolar, eu acho muita cara de pau mandar uma resposta de requerimento para a Câmara Municipal, onde foi perguntado para ele qual é o motivo da baixa qualidade, e ele falar que não conhece que há baixa qualidade da merenda escolar. Ora, a população inteira está inventando, os alunos estão reclamando, estão reclamando à toa, né? Não reclamaram antes, ficou os três anos, estava tudo direitinho, por que agora eles vão reclamar? Porque está baixa a qualidade, não tem nenhum idiota aqui, né? Mandar carta, ainda assina embaixo, ainda testando que não há má qualidade. Ora, há má qualidade, sim, senão a população não reclamava, os professores não reclamavam, e os pais de alunos não reclamavam. Então, há uma reclamação, há reclamação na internet, há cobrança a todos os vereadores, há cobrança comigo, há cobrança com o Zelaz, há cobrança com o Serginho, há cobrança com o Bil, deve ter cobrança com os vereadores aqui também da situação, né? Então, se há essa cobrança, é porque caiu a qualidade da merenda escolar. Agora, é fácil, age como homem, como eu sempre falei para ele, agir como homem e nunca agiu. Escreve lá, baixa qualidade, porque o fornecedor não entregou a merenda, porque não tem dinheiro para pagar, é coisa mais justa. Mas não tem problema, não, é por esses motivos que ele perdeu a eleição, né? Por não assumir o compromisso como prefeito. Agora, o relatório da CEM foi concluído, está aqui, o doutor Dalberto se enganou só no finalzinho, onde ele falou, esperamos que não haja erro, há erro sim, o senhor leu quase duas horas de erro, doutor. Então, há um monte de erro aí, né? Há um monte de falhas e o senhor leu as falhas. Então, há erros e não tem mais ninguém para analisar, porque já foi analisado. Está tudo aí, os levantamentos, todas as falhas, quem tinha que arrancar documento, arrancou, quem tinha que falsificar documento, falsificou, a empresa que tinha que falsificar, falsificou. Vai ser mandado para as empresas agora, vai ser mandado para os órgãos competentes, só para julgar e analisar quais são as medidas que vão ser tomadas com essas pessoas que fraudaram essa licitação, que fraudaram o dinheiro da Prefeitura. Mas as falhas estão aí, estão apontadas em todos os relatórios, né? Então, eu gostaria só de frisar isso, que há erros, há um monte de erro aí, nesse processo, nesse relatório final. Tá bom? Obrigado a todos. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra do expediente? Com a palavra, vereadora Mauri. Senhor presidente, primeiramente, um comentário com relação ao requerimento da Santa Casa, né? O prefeito atual vem passando aí, em caráter de subvenção, 100 mil reais por mês, 1 milhão e 200 mil reais por ano, para ajudar a Santa Casa. É importante deixar claro para os ouvintes da internet, bem como os presentes, que a Santa Casa precisa de ajuda, sim, né? A gente sabe que tem pessoas comprometidas lá, trabalhando seriamente, para reverter os problemas. Mas, repito, a Santa Casa é uma entidade separada, e o prefeito vem contribuindo com 100 mil reais por mês. Esperamos, quero ver para crer, né? Que no futuro, o próximo prefeito dê continuidade nessa ajuda para a Santa Casa. Não sei que valor que ele vai passar por mês para a Santa Casa, é exemplo do que a gente tem historicamente aí na Câmara, mas a Santa Casa, sim, precisa de socorro, precisa de ajuda. A Santa Casa de Aguaí não é diferente dos demais municípios. A gente está cansado de ver aí na mídia televisiva, que a maioria das Santas Casas passam por necessidades. A saúde está um caos no país, né? Enquanto o governo federal e o governo estadual não olhar com outros olhos para a saúde do país como um todo, a gente vai testemunhar fatos, infelizmente, aí na televisão, de situações muito piores. Não significa que nós não temos que lutar pela melhoria na nossa cidade. Temos, sim, cada um de nós aqui, temos familiares que podem estar precisando da Santa Casa e nós temos que estar imbuídos e lutarmos pelas melhorias possíveis na Santa Casa de Misericórdia de Aguaí. Com relação, para finalizar, com relação à CEI, justificando aqui o meu voto contrário com relação a essa CEI, e quando, da conclusão dos trabalhos da CEI aqui na Câmara Municipal, na semana passada, acho que nessa semana, na quarta-feira, eu pedi um prazo para emitir um parecer com relação ao porquê do meu voto contrário. Porque tem que se ponderar algumas coisas. A gente detecta aí, através da internet, que esse assunto de recolhimento do INSS já tem jurisprudência, já existe jurisprudência de vários municípios com relação a prefeituras que fizeram isso. Com relação à oposição ter potencializado os fatos, o doutor Adalberto ter vindo aqui e falar que espera que não vai ter erro, quem vai julgar isso são os órgãos competentes. qualquer parecer emitido por vereadores que legislam aqui nessa Casa de Leis, é mera precipitação. É mera precipitação. Para isso, existem os órgãos competentes que vão julgar isso. E na minha concepção, na minha concepção, nós vamos ver o andar da carruagem desse processo, nós vamos voltar aqui para falar sobre esse assunto, e vamos ver quem que está certo e quem está errado. se é uma SEI que verdadeiramente apontou falhas na condução do processo, ou se é uma SEI política para fazer estardalhaço. Isso nós vamos ver no futuro. Mais algum vereador que quer fazer uso da palavra desse cliente? Como não temos mais vereadores querendo fazer uso da palavra, passaremos então para a ordem do dia. Pois não, foi pedido a dispensa da sessão por cinco minutos, então está concedida. que é uma SEI que vai fazer uso da palavra. Obrigado. 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 Doutor, eu nunca vi na vida do senhor, agora vai matar o coração. Obrigado. 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 Reabrindo nossos trabalhos, passaremos então para a hora do dia. O senhor secretário falava a leitura das matérias. Ordem do dia. Projeto de Emenda à Lei Orgânica do Município nº 1, 2012, do vereador Pedro Biaso Filho e outros. Altera o artigo 28 da Lei Orgânica do Município, que trata sobre a composição da mesa diretora da Câmara Municipal de Aguaí. O projeto de Emenda à Lei Orgânica nº 1, 2012, está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Um, dois, três, quatro, cinco. Essa votação precisa de dois terços, então o projeto está rejeitado. Rejeitado. Agora faremos a... Tem um outro requerimento para ser lido hoje, que foi pedido do vereador José Lázaro. É um requerimento que solicita informações sobre a retífica de motor de ônibus 0371, placa BWC 5596, ano 1991. Os vereadores... O requerimento está em discussão. Em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado com o voto contrário do vereador Amaury. Como não temos mais matérias, passaremos as explicações pessoais. Algum vereador deseja fazer uso da palavra? Com a palavra o vereador Milanês. Com a palavra o vereador Milanês. Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, senhoras, senhores aqui presentes, senhores e senhoras da internet. Senhor presidente, eu queria fazer uma pergunta para a vossa excelência. Até quando pode fazer a devolução do do décimo na Câmara? É só isso que o senhor tem a perguntar ou não? Não. Eu prefiro responder depois que o senhor... Porque eu ia sugerir, senhor presidente, esse ofício aqui, pedido de 42 mil reais, solicitando o auxílio na obtenção à Câmara Municipal, eu ia pedir para a vossa excelência e à mesa diretora mandar os 42 mil desse repasse à Prefeitura Municipal, conforme o vereador Tiago disse agora há pouco aí, e solucionar o problema da Santa Casa, conforme o doutor Aldo Alberto pediu aqui também, né? Então, a Câmara repassaria a Prefeitura e a Prefeitura, o senhor prefeito, repassaria essa verba de 42 mil urgentemente, amanhã ou depois de amanhã, esses 42 mil, porque na Câmara Municipal existe esse dinheiro do do décimo aí. Era só isso que eu queria dizer. Muito obrigado. Mais algum vereador que eu faça uso da palavra? Eu vou responder o vereador só. Eu acho que a ideia até é boa, viu, vereador? É até legal essa ideia. Mas não dá para confiar no prefeito, porque o vereador Amaury, o ano passado, também devolveu um dinheiro para ele, um dinheiro bem maior que esse, que era para assumir no compromisso de comprar câmaras de filmagem. E ele não passou nada, sumiu com o dinheiro e não comprou câmara nenhuma. Então, que garantia que o Bill tem de passar esses 42 mil para esse prefeito aí e ele passar o dinheiro para a Santa Casa. Garantia nenhuma. Então, Blanes, acho que é furada. Mais algum vereador que eu faça uso da palavra? Não, com a palavra do vereador Amaury. Sr. Presidente, realmente eu fui o presidente da Câmara no ano de 2011 e repassei, devolvi do Odécimo, que é repassado para essa Casa de Leis, o valor de R$ 289 mil. Esse foi até um dos motivos do meu voto contrário com relação a esse projeto que alterava o artigo 28 da Lei Orgânica do Município, onde percebe-se que muitas pessoas, na minha concepção, em vez de ajudar, pode atrapalhar. É uma opinião pessoal minha. E com relação a esse fato, verdadeiramente a minha intenção, quando a gente, o presidente da Câmara, devolve esses recursos para a Prefeitura Municipal, a gente pode fazer um pedido para que esse dinheiro seja destinado para um determinado fim, mas é um pedido. Não significa necessariamente que o prefeito que lá está é obrigado a fazer isso. O porquê que o prefeito não fez uso do meu pedido é porque, com certeza, ele tinha outras prioridades, porque senão ele teria colocado em prática. Era uma ideia bacana instalar câmara de segurança na cidade, a gente vê aí que a maioria dos municípios, mesmo os de pequeno porte, já estão se modernizando, eu acho que a Guaí merece a instalação de câmara de segurança, mas, infelizmente, não foi dessa vez. Uma justificativa aqui, até porque do meu voto contrário dessa alteração do artigo 28 do Regimento Interno. Mais algum vereador que quer fazer uso da palavra? Com a palavra, vereador Adalberto. Sr. Presidente, pessoal, quero dizer o seguinte, esses 42 mil reais, eu considero de vital importância para o nosso hospital, está certo? Eu não sei se houve um erro da Santa Casa de mandar um requerimento, um ofício para a Câmara, deveria ter mandado direto ao prefeito. Provavelmente, o provedor da Santa Casa quis também o apoio desta casa. Acho que todos os vereadores são favoráveis e tenho certeza que todos dão apoio a esse pedido. realmente, o prefeito, se receber o dinheiro da Câmara, ele não tem obrigação de mandar específico esses 42 para Santa Casa. Ele teria que fazer o que eu fiz no fim do meu mandato, em julho de 2009, sobrou dinheiro em caixa e eu mandei, através de projeto, de R$ 734.400 para Santa Casa, como sobra de caixa. Ficou lá um certo tempo guardado para comprar um arco cirúrgico, mas, infelizmente, o dinheiro foi usado para outras finalidades e não se comprou o arco cirúrgico. Mas, então, se o prefeito tem intenção de ajudar, ele tem que mandar para cá um projeto de lei para a gente aprovar, destinando R$ 42 mil para a instalação do gerador. Está certo? Quer dizer, então, ele manda o projeto? Eu tenho certeza que o prefeito, o presidente vai colocar em pauta aqui no plenário se a gente repassa esse dinheiro já para ele devolver para Santa Casa. Agora, com relação ao hospital, realmente existe uma subvenção de R$ 100 mil mensais para o hospital. Sem esse dinheiro, o hospital não sobreviveria. Esse dinheiro tem que ser repassado até dia 5 de cada mês. Então, por exemplo, mês de novembro tem que receber até dia 5 de novembro. Mês de dezembro tem que receber até dia 5 de novembro. Hoje nós estamos já no dia 3, 3 de dezembro, e a prefeitura deve para Santa Casa dar subvenção R$ 215 mil. Até às 6 horas da tarde não tinha repassado. R$ 215 mil é o que falta para R$ 1,2 milhão. Mandou até agora R$ 985 mil, deve R$ 215 mil. A gente sabe que a prefeitura está com dificuldade financeira. A gente espera que até o fim de dezembro ele repasse os R$ 215 mil mais os R$ 42 mil do gerador. Entendeu? Então, deixo bem claro nessa casa. O hospital tem dificuldade? Tem dificuldade. Como não? Mas também a prefeitura está com esse atraso de remessa. Deveria ter mandado até o fim dessa semana já R$ 1,2 milhão. Tudo bem, deixa para repassar até o fim do mês então. Mas a gente espera que até o fim do mês, até o fim do mandato, que ele mande os R$ 215 mil. Está fazendo muita falta para o hospital esse dinheiro, está certo? Então, eu quero deixar bem claro. A prefeitura está ajudando. Como não? Não vamos negar esse fato. Mas está em atraso. E segundo, a gente está sabendo, não há dinheiro em caixa. Porque isso aí é de recurso próprio. A prefeitura tem dinheiro da educação. Você sabe, prefeitura é obrigado a gastar 25% de tudo que é arrecada na educação. Vem muito dinheiro de fora por Fundeb. Tanto é que vocês podem ver que está essa loucura de gastar dinheiro na educação agora, a fim de mandato. Tem obra em todas as escolas aí. Para cumprir o quê? Para chegar nos 25%, senão reprova a conta do prefeito. Então, está fazendo aí coisas para gastar o dinheiro. Teatro para gastar o dinheiro, os 25%. Se ele fechar o ano, não deve. De 24,5% ele tem a conta reprovada. Então, tem dinheiro em caixa. Mas é dinheiro da educação. Não tem dinheiro de recurso próprio. Que seria o dinheiro para repassar para Santa Casa e mais uns 42% para instalar o gerador. Então, eu acho que a coisa esbarra mesmo aí, está certo? Uma falência financeira da nossa administração. Esse fim de mandato aí, está triste, né? Sexta-feira eu estava passando aqui. Era a saída dos alunos da escola, está certo? E é uma farra, né? De criança, né? Jogou todas as folhas dos cadernos no chão. Ficou branco, né? O chão aí, o Interlagos, aqui perto da Câmara, perto da Prefeitura. E essa papelada até hoje ainda está aí, está certo? Hoje é segunda-feira, está certo? Então, a gente vê que fim de mandato a coisa fica difícil. Não deve ter funcionário, não tem dinheiro, está certo? Então, mas mesmo assim, vamos bater firme e ver se ele manda os 215 mais os 42, tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Só para... a sessão está para ser encerrada já. Só antes de encerrar a sessão. Então, eu queria... o vereador Tiago me antecipor que era justamente essa resposta que eu ia dar ao vereador milandês. Fica difícil a gente fazer uma devolução para um prefeito que não fez um pedido do vereador que apoia ele e apoia ele com veemência mesmo. Um vereador que é do lado dele, um vereador que batalha para o lado dele. Quer dizer, não acatou um pedido do vereador Amaury, não iria acatar o meu, né? Com certeza esses 42 mil reais iria para o outro lado. E só para justificar o que Amaury fala em toda sessão, que ele foi o presidente da Câmara que devolveu 287 mil. Eu... 287 mil, 112 e 48. A não ser que a contadora me passou errado. Então, ela me passou errado. Então, ela me passou errado. Está aqui o que a contadora me passou. Vereadora Amaury, 287, 112, quer dizer... Mas só para o senhor ter uma noção, eu em 2007, eu em 2007 devolvi 240 mil. E esse pedido feito para o então prefeito Sebastião Biaso foi que esse dinheiro fosse... Porque eu devolvi antes de acabar o mandato, bem antes, que esse dinheiro fosse usado. Para quê? Para reforma do antigo prédio da Prefeitura Municipal, para que fosse instalado lá o posto do INSS, que está lá até hoje, e o posto da Caixa Econômica Federal, que foi instalado lá, que hoje é Caixa Econômica Agência. E lá foi instalado o posto. Isso, em 2007, foi uma devolução e feito, então, ao prefeito Sebastião Biaso, acatou o pedido e instalou as duas coisas que é de extrema necessidade para a população aguaiana hoje. E que está aí. Em 2008, o vereador Zé Lazo devolveu 281 mil. O doutor Adalberto, em 2009, 240 mil. Não, é do ano, doutor. O doutor Adalberto e Agnaldo Mariano devolveu 240 mil reais. O Amaury devolveu 287, como eu disse. E eu, em 2012, a projeção de devolução de dinheiro à Prefeitura Municipal é de 289 mil. Pode ser um pouco a mais ou um pouco a menos. Isso é uma projeção feita pela contadora dessa casa. Certo? Isto, Bill, em 2012, feito duas seis, que gastou um dinheiro. Que foi pra quê? Que, infelizmente, é um dinheiro mal gasto. Que, se a prefeito fosse uma administração séria, não precisava ter gasto, não sei. E um concurso municipal, que foi um concurso municipal feito um TAC na época do então vereador Amaury como presidente dessa casa. Eu não fiz esse concurso porque eu quis fazer. Foi um TAC assinado junto com o Ministério Público, através então do presidente da casa. Na época, a vereadora Amaury, eu como vice-presidente, se não me engano, secretário como... Tiago como secretário. Certo? Então, gente, a projeção de devolução dessa gestão minha é de 289 mil. Então, quer dizer, isso não tem nada a ver. É um dinheiro que realmente tem que ser devolvido. Não gastou, tem que ser devolvido. Agora, tem que ser devolvido e bem gasto. Por isso que eu já vou deixar bem claro. Eu vou devolver esse dinheiro no último minuto que eu puder devolver, para que o prefeito não gaste como está gastando dinheiro, como gastou até hoje nesses quatro anos de governo. muito mau gasto. Certo? Então, espero que esse dinheiro fique para o ano que vem, para que seja aproveitado de uma maneira muito melhor do que foi aproveitado neste ano. Nada mais havendo a ser tratado e sobre a proteção de Deus, eu agradeço o comparecimento de todos, convoco para a próxima sessão e encerro a presente.